Olá, bem-vindo e obrigado pela tua companhia aqui junto ao vídeo. Hoje eu vou fazer um experimento prático usando partículas para que vocês entendam como é que a gente pode chegar a um resultado bem simples. Eu estou usando a versão 2.91, vocês podem usar as versões anteriores, mas alguns ajustes que eu faço aqui talvez estejam diferentes da condição que vocês tenham no sistema de vocês aí mais antigo. Então fiquem só atentos a isso. Para começar o experimento eu vou selecionar tanto a câmera como a lâmpada e vou usar a tecla H para ocultá-los. Eu vou por enquanto ocultar esse cubo que eu não vou usá-lo também e vou adicionar na área o objeto que vai gerar aqui as nossas partículas. Vou usar um círculo inicialmente, entrar com ele no modo Edit Mode e vou aplicar nele um F de Face. Vou voltar para o Object e vou habilitar a opção Move. Vou trazer esse círculo para cá e vou aplicar nele um sistema de partículas. Aqui eu vou configurar as partículas, vou deixar aqui 250 partículas e eu quero que essas partículas sejam emitidas de 1 a 250. Então vou colocar Start Ent 1, Ent 250. O tempo de vida de cada partícula é de apenas 50 frames, então eu vou mudar aqui para 250. Feito esse processo, vocês vão ver uma diversidade de esferinhas indo para cima e ao mesmo tempo caindo. Por quê? Porque ele está correndo primeiramente na direção das normais que está apontando para cima, para depois cair pela gravidade. Para alterar esse ciclo aqui, eu vou entrar no modo Edit Mode e com o objeto selecionado eu vou usar o Etienne, eu abro o menu Normals e vou usar o Flip. Se eu voltar lá para a simulação, agora as partículas já caem diretamente, apontando para baixo. Corrigido isso, agora eu vou usar um objeto de referência para ser as partículas que serão emitidas. Então eu vou adicionar aqui na área, pode ser um AXF, vou usar aqui desse tamanho, trazê-lo cá para o fundo. E eu quero que esse objeto tenha o nome de objeto emissor, então eu vou usar aqui na timeline ele como nome emissor. Alterado o nome, eu seleciono e entro nas propriedades de partículas. Então eu vou buscar uma guia chamada Render. Nessa guia ele está emitindo partículas aqui no formato de halo, que são esses pontinhos que vocês estão vendo. Eu quero que ela emita nesse formato aqui dessa ecosfera. Então eu venho aqui em Render, em RenderAge eu mudo de halo para Object. Ele vai abrir uma guia mais embaixo, chamada Object, onde tem a função Instance Object. Então eu clico no Contagotas e seleciono o objeto para referência. Note que agora ele começa a emitir essa esfera aqui como referência nessa partícula. Aqui eu posso aproveitar a escala para aumentar o tamanho. E posso usar essa opção Scale Random para fazer com que as esferas emitidas tenham um tamanho variado. Então eu tenho um efeito aqui legal. Vou voltar para o passo zero. Bem pessoal, agora eu vou criar um objeto que será a tubulação no nosso efeito. Então eu vou adicionar aqui na área uma Mesh Cilindra. Antes de mexer no cilindro eu vou abrir as propriedades e vou aumentar esse raio um pouquinho para formar um cilindro maior. E o Deft aqui eu vou usar um formato de 5. Nós vamos trazer esse cilindro cá para cima, fazendo com que ele engula aquele círculo com o efeito que nós criamos aqui de partícula. Agora com esse objeto nós vamos entrar com ele no modo Edit Mode. Vamos ativar a opção de faces. Vamos movimentar o gizmo para ver essa face aqui de baixo. Eu vou aproximar com o Scroll e vou selecionar com o botão esquerdo apenas essa face exterior. Eu vou usar a ferramenta I de Inset Faces e vou empurrar de levezinho aqui para criar essa face interna aqui na face inferior. Eu vou olhar o objeto pela vista frontal e vou ativar aqui o recurso Airframe. Como eu sei que a face está selecionada embaixo, eu vou habilitar a ferramenta Extrude Region. Eu vou encostar o cursor do mouse na setinha amarela e vou empurrar, fazendo com que ele engula todo o nosso outro objeto que está lá em cima. Agora aqui, se vocês olharem pela vista sólida, notem que aqui dentro está aquela forma circular, que é o emissor, que nós atribuímos antes com o sistema de partículas. Vou botar a vista aqui, frontal. Voltando para o Object Mode, que é o objeto de referência, e trazê-lo para cá porque nós não vamos usá-lo. E com o procedimento, dando o player, vocês vão ver simplesmente isso. O círculo que está dentro emitindo as partículas dessa forma. Nós vamos selecionar os dois objetos usando o Select Box. pressionando o botão esquerdo, eu sei que o círculo está dentro dele. Vou ativar o Move. Eu vou trazer esses dois elementos cá para cima um pouco. E eu sei, pessoal, que aqui, no gizmo, o eixo Y é o que está apontando para a minha direção. Então eu vou rotacioná-los usando o RY e movimentando o mouse aqui da direita para a esquerda, eu vou fazer uma rotação de leve nesse sentido. Se eu der o player, acontece que as esferas vão começar a ser emitidas pelo círculo interno, mas vão atravessar a malha. Então é preciso que eu atribua a esse objeto aqui, que é o tubo, o efeito de colisão junto às partículas. Então eu venho propriedades físicas e aplico nele o efeito colídeo. Dando o player, nós já vamos ter um resultado diferente. As partículas batem na malha, mas se vocês aproximarem, vocês vão ver que em determinados momentos, essas partículas atravessarão a malha. E para corrigir isso, nós vamos selecionar o objeto emissor da partícula, voltar na configuração de partículas e vamos abrir a propriedade Physics. E vamos abrir a opção Deflection. É necessário que a gente marque essa opção aqui para evitar que as esferas colidam com a malha desse objeto aqui colisou. E atravessa. Então aqui ela não atravessa, está vendo? Eu agora posso, se quiser, ainda com as configurações, voltar na opção de renda e aumentar um pouquinho mais a escala das esferas. Voltando à simulação ao passo zero, temos aí o efeito de partículas sendo emitidas por dentro desse objeto. Mas nós vamos agora trazer aquele cubo que nós ocultamos inicialmente. Eu vou fazer desse cubo um objeto recipiente. Então eu vou deslocá-lo para cima da superfície imaginária usando GZ1 e vou dar SX3 para largá-lo pelo eixo X em 3 metros e SY3 para fazer o mesmo pelo eixo Y. Eu vou trazer esse objeto para esse ponto, que é justamente onde as esferas estão sendo emitidas. Vou trazê-lo um pouco mais para cá, para baixo. Eu posso dar um S para aumentar um pouquinho a proporção, se quiser, tá, pessoal? Fique entrando com esse cubo no modo Edit Mode. Eu posso ativar a opção de face, selecionar apenas a face superior desse objeto, usar o X e deletar essa face. Eu volto para Object Mode. Com o objeto ainda selecionado, eu posso simplesmente aplicar nele o modificador Solidify, que vai dar um estado sólido para o objeto. Aqui em Sickness, eu vou utilizar a espessura 0.6 e vou aplicar o modificador. Então temos aí a caixa. E eu preciso atribuir para ele agora o efeito também de colisão. Então eu venho aqui, físicas, colidiam. Só que se eu der o player, as bolas vão cair e vão quicar e sair da caixa. Então eu tenho que parametrizar esse objeto na configuração de colisão para evitar que as esferas saiam ou quiquem como estão quicando. Então na configuração de partículas, que é o que eu estou usando, em Dumping eu vou botar esse fator como 0.5, em Friction eu vou botar o fator como 0.35. Regulando aqui, dando player, eu já tenho agora as esferas fazendo o kick e ainda está saindo da caixa. Eu poderia trazer essa caixa um pouco mais para cá para pegar a angulação melhor aí no efeito. Para fazer com que as esferas fiquem mais presas, eu posso, na configuração do colidio, aumentar um pouco mais o Dumping. Vou deixá-la aqui em 0.7, dando player. As bolinhas já ficam mais fixas aí dentro da caixa. Eu poderia também gerar aqui, junto ao efeito, um efeito de um campo de força, como eu poderia trazer o cursor para o elemento ativo, usando o que? O Shift S, cursor to Active. Então o cursor se desloca para cá, para o ponto onde está o manipulador. Está vendo? Aqui eu posso adicionar campo de força, pessoal. Que campo de força eu poderia utilizar aqui para interferir? Poderia usar como exemplo o Turbulence. Só que esse campo de força, nas propriedades físicas, ele vai ter uma força aplicada. Essa força 1 é uma força ainda muito pequenininha para o efeito que nós precisamos. Então, se eu quiser que ele movimente essas esferas, fazendo com que elas fiquem girando, eu posso aumentar um pouquinho essa força aqui, por exemplo, para 13. Mas quando eu aumento essa força, ele também vai interferir nas esferas que estão caindo. Então eu posso, em Falof, atribuir o máximo de distância e esse campo de força interferirá aqui no efeito de estimulação. Então eu vou aumentar esse fator aqui de Max Distance até criar essa esfera e ele consegue empurrar as esferas dentro dessa área aí delimitada. Se eu quiser mudar aqui para um outro tipo de efeito, a exemplo do Vortex, eu diminuo ou então mantenho aqui e se eu der o player, as esferinhas começam a cair e tomar uma movimentação diferente através desse campo de força. Com criatividade, vocês podem fazer toda a manipulação dos objetos da melhor forma possível que vocês pretenderem a ele. Usem e abusem desse recurso porque esse aqui é um dos mais básicos e ele permite fazer efeitos incríveis. Bom proveito! Legenda Adriana Zanotto